Estou extasiada, porque ela começa aquele efeito todo, tecnologia e tal, quando ela abre a boca, você realmente não tem tempo para a voz, não tem tempo para o talento, entendeu? Lupicínio com essa maquinaria toda, é uma coisa de arrepiar, então eu estou ainda tentando digerir e tentando ver como é que ela realmente é uma reinventora de si própria. Um show totalmente eletrônico com a Elza, assim, completamente surpreendente, o show tem uma vibe incrível, está super bem produzido, está super bem estruturado, foi incrível. É uma ousadia, né? Mas eu acho que a Elza sempre foi ousada e moderna. Eu já tive em alguns shows dela no Teatro Rival, o Cerco Voador, e é uma delícia acompanhar essa mulher que se transforma, se reinventa, é uma potência, né? Então é sempre bom acompanhar de perto, sentir vibrar na gente, assim, essa força da natureza chamada Elza Soares. A Elza fez uma turnê com Farofa e ela me achou, e aí me chamou para fazer um show com ela, né? E aí a gente fez em Corumbá, e aí logo depois disso rolou uma oportunidade para a gente ir para a Europa, e lá na Europa a gente desenvolveu melhor esse show, assim, radical, assim. E aí veio, né, o Bruno trabalha comigo já há muito tempo, já, sabe? E aí ele veio para cá para essa gig, para dar uma agregada, assim, bem bacana. O show da Elza ia falar de liberdade, a mulher que sempre teve avanço do tempo dela, e esse show não podia ser diferente. Eu acho que a Elza sai de gueto, eu acho que tudo que fica no gueto fica muito pequeno. A Elza é um patrimônio, um patrimônio musical, humano e de guerrilheira que ela é, realmente. É uma mulher que foi acima e além das convenções. E a Elza, eu acho que é um arco-íris nessa negritude que ela carrega com toda a potência e a força e o valor que tem, né? Eu acho que é um arco-íris, cara, um arco-íris de tudo que é mais belo, de tudo que é mais forte, de tudo que é mais necessário, assim. Elza é muito necessária. Eu tenho um privilégio de poder estar presente num show como esse. Eu sou preto e gratidão, depois do que eu passei, fechei a porta do meu coração.